Oi, Robs, tudo bom? Oi, Rafinha! Robs, eu posso deixar o Gruninho um pouquinho com vocês? Claro, Dona Wilma, pode sim. Vem, Bruno, entra. Nossa, Fih, que desenho legal. Posso assistir com você? Claro, Bruno. Eu amo esse desenho, é o meu favorito. É, também é o meu favorito. Oi, Gruninho, você tá com fome? Sim, estou. Eu trouxe esses biscoitinhos aqui pra vocês lancharem, ó. Obrigada. Garoto, você não vai comer, não. Parece que você vem pra casa dos outros só pra comer, né, seu moço dos fome? Nossa, Fih, mas seu pai tá com fome, mas eu também tô com fome. Não vou te dar nada, garoto. Se você quiser comer, vai comer em casa. Ai, ai, onde é que já serviu? Parece que nunca tem uma comida da vida. É, do Rafinha. E aí, menino, você tá gostando do biscoito? Sim, o Bruno tá amando, pai. Eu fico muito feliz, Bruno. Eu vou ali buscar uma bebida pra vocês, tá bom? Me dá aqui, seu moço de fome. Nossa, Fih, seu pai deu pra...